Bom dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! Aula 38, 17 de abril, hoje, quarta-feira, para a galera, né? Meus amigos, vamos lá. O pessoal da primeira turma está tranquilo, tá? O pessoal da primeira turma está estudando com tranquilidade. Tenho certeza do alto nível do nosso curso, cumprindo as nossas metas, que são perfeitamente possíveis. Você vai chegar no dia da prova muito competitivo. Pode ter certeza disso. Gente, vamos lá. Aula 38, personal coach, quarta-feira, né? Vamos lá. Dois e-mails para vocês aí. Primeiro, Uberaba, Minas Gerais, né? Quero mandar um grande abraço para todos os nossos alunos de Minas Gerais, todos eles, em especial os nossos alunos lá do sul de Minas, porque o meu pai é mineiro e ele dá cidadezinha de Campanha, próximo de Varginha, no final, próximo lá no sul de Minas. Se tem alguém aí que está nos assistindo que é de Campanha, você tem a obrigação de mandar um e-mail para a gente, para a gente ler aqui em rede nacional e mandar um forte abraço, né? Um forte abraço aí à galera aí de Campanha. A Cissi Amaral é de Uberaba, Minas Gerais. Bom dia, professor. Quero dizer que estou muito satisfeito com o curso. É completo e focado. Estudar assim fica bem mais fácil. Estou confiante que dará certo dessa vez. É a primeira vez que estudo por videoaulas. Estou encantada com a clareza das coisas. Como o professor mesmo costuma dizer, papo reto, LAC Concursos é top. Você, professor Luiz Antônio, é excelente. Passa segurança nos conteúdos de forma carinhosa com os alunos. Isso nos ajuda demais. Estou gostando demais do professor Vinícius, que sabe tudo de língua portuguesa. Realmente, o professor Vinícius sabe tudo, tudo, tudo de língua portuguesa, hein? Muito obrigado, Cissi. Um forte abraço. Valeu. Esses apoios, esses e-mails que a gente lê aqui, gente, toda a nossa equipe aqui, que trabalha aqui na nossa produtora, ela se sente motivada com isso também. Porque nós fazemos as coisas com carinho, com dedicação. Nós nos esforçamos ao máximo possível. Valeu? Obrigadão, hein, Cissi. Vamos lá. Outro e-mail aqui. Isso aqui é importante, hein, cara? Isso aqui é recado para vocês. Preste atenção. Isso aqui é o Ricardo Honorato. Ele lá de Goiânia, Goiás. Eu vou ler o e-mail e vou explicar o que aconteceu. Pesado professor Luiz Antônio, boa tarde. Assistindo o personal coach de hoje, domingo, dia 14 do 4, no slide de apresentação da prestação de contas da aula da semana, notei o lançamento de duas aulas que não encontrei na pasta relacionada e que não foi mencionada no personal coach referido dia 11 do 4. As aulas são redução do compulsório e liquidação dos bancos pelo BOSEN. Por favor, orifique essas aulas que já estão disponíveis. Olha, muito obrigado. Essas aulas já estão disponíveis. Foi uma falha minha. O que aconteceu? Nesse dia aqui, no dia 11, nós concluímos o quê? Lá o módulo de conhecimentos bancários. Aí nós vamos no módulo de atualidades. O nosso módulo de atualidades é um módulo super completo que te ajuda indiretamente nas aulas de atualidades. Não, diretamente nas aulas de atualidades. Vale lembrar que no concurso passado do Banco do Brasil só teve uma questão de atualidades que não foi cantada nesse módulo, está certo? Ajuda também na prova de redação, que pode ser isso aqui, pode ser um potencial assunto de uma redação. Ajuda na prova de conhecimentos bancários e ajuda também na prova de atendimento bancário. Onde que eu vou encontrar essa aí? Está lá, conhecimentos, atualidades do mercado financeiro e dúvidas. Está na pasta de vocês. Então, é o seguinte, eu esqueci na hora de montar o personal, incluí essas duas, já estão disponíveis. E são aulas importantíssimas. Reduzão do compulsório do banco, aqui na BBB, pelo Banco Central, 25 minutos, e liquidação dos bancos pelo Bacen. Principalmente a liquidação dos bancos pelo Bacen, porque o nosso sistema financeiro nacional está com uma certa instabilidade. Tudo bem? Então, dessas aulas aqui, está certo, Ricardo? E todos os restantes, todos os nossos alunos vão estudar hoje isso também. Vou passar a meta de hoje e vocês vão estudar mais essas duas aulas de hoje, ok? Valeu, muito obrigado, Ricardo. Valeu, garoto. Aula de hoje, português. Presta atenção. Olhem como nós estamos caminhando bem. A prova de vocês é dia 26 de maio. No dia 17 de maio, você está estudando a última aula de português. Está aqui, 71 minutos. E agora vocês vão começar um módulo específico conosco de interpretação de textos. Interpretação de textos. Preste atenção. Na prova passada do Banco do Brasil, nós tivemos 15 questões. Das 15, 14 foram interpretação de textos. Então, o cara está aqui. É sério, é sério. Interpreta texto não é só da sua cabeça, não. Existe uma técnica por detrás. E como disse a Cristiane, a Cecila, o professor Vinícius, sabe tudo de português. É um baita curso. Então, a meta de hoje. Autografia, 71 minutos. Você vai encontrar essa aula nessa pasta aqui. Língua Portuguesa 2013 Vinícius. E tipologia textual, você vai encontrar nessa pasta. Interpretação de textos Vinícius. Bacana? Essa é a meta de hoje. O encerramento de hoje é muito especial. Eu recebi esse e-mail da Cristiane Dezan. Ela é lá de Santa Catarina. É isso? Santa Catarina. A gente vai ler aqui. Itajaí, Santa Catarina. Olha aí. Itajaí. E quando eu recebi esse e-mail, eu fiquei um pouco preocupado. Uma angústia imensa. Uma angústia imensa. Ela mandou esse e-mail, né? Para mim. E eu li esse e-mail. Falei, não. Eu tenho que socializar essa experiência com demais alunos. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês estão na mesma situação dela. Mas vocês não podem se deixar se levar por essa situação conforme ela assim fez. Vamos ler o e-mail dela e vamos fazendo comentários. Olha só. Boa tarde, professor Luiz Antônio. Como é difícil mantermos a luta rumo aos concursos, enquanto em nossa própria casa nos desmotivam. Os peusos dos amigos só nos perguntam. Passou? Então é o seguinte, ó. Ela está colocando para fora, né? Dentro da casa delas, as próprias pessoas desmotivam. E os falsos amigos falam. Passou? É claro que isso. Não são todos os amigos, não são todos os casos, não são todos os membros da família. Dentro de casa, eu tenho uma avaliação bastante clara sobre esse assunto. Dentro de casa é porque nossos pais, os pais, quem está próximo, não tem noção do que significa esse mundo de concurseiros, né? E os amigos, você colocou a expressão verdadeira, né? Na verdade, aqui, né? Os falsos amigos, né? Passou, né? Não, o falso amigo é o amigo que amigo não fica cobrando. Amigo que amigo vai ajudar a empurrar você, vai te motivar. Esses são seus amigos, pode ter certeza disso. Nesse assunto aqui, eu quero dar um recado para vocês, gente, ó. Cara, concurso, não precisa você ficar falando. Eu estou estudando para concurso para Deus e o mundo, cara, os quatro ventos. Não precisa. Estude. Só faça isso. Se as pessoas te perguntarem, você responde, estou estudando para concurso. Só isso. Se limite às perguntas. Não estou dizendo que é para estudar escondido, nada. Só estou dizendo para você manter a descrição. Cara, eu acredito muito nas energias, sabe? Nas energias. E isso acaba contaminando, acaba te atrapalhando. Então, descrição. Descrição. Preocupe-se somente em estudar. Não precisa ficar anunciando porque não tem jeito. As pessoas, quem vê cara, não vê coração. Muitas pessoas, ah, pô, legal, tal. Mas lá por detrás, no íntimo da pessoa, o cara lá está querendo o quê? Está querendo que você não passe, que você continue derrotado, que você seja derrotado na prova. Não, é assim. Infelizmente, é assim. Não são todas as pessoas, tá certo? Não são todas as pessoas, é claro, né? Mas evite, tá? Evite. Evite. Porque quanto mais você socializa para as pessoas que você está nessa luta, maior é a pressão. Maior é a pressão. Pode ter certeza disso. Graças às pessoas como o senhor e os componentes do LAC, que nos motivam o tempo todo. O professor Marciano nos conta das suas experiências e dificuldades. O professor Silas. Professor Silas, eu, em minha casa, só escuto. Não sei para que você ainda continua estudando. Não vejo mudar nada. Para isso, Cristiana, isso eu já passei dentro da minha casa. Essa história da sua casa vai mudar quando você apresentar para eles o seu nome de aprovado. Vai mudar tudo. E isso vai ser até bom, porque vai incentivar os outros membros da sua família a fazerem o mesmo. Isso aqui é uma lição que você tem que... É um aprendizado que você tem que passar no seu âmbito familiar. Pode ter certeza. Vamos embora. Tenho meus amigos, Albert e Antônio de Maceió, que me indicaram o seu curso. Amigos que me dizem o tempo todo, não pare, não pare, senão você voltará para o final da fila. Exatamente, não pare. Todos os dias, Cristiane, o professor faz questão de ler e-mails aqui para vocês. Para compartilhar experiências e fazer essa energia positiva. Aqui nós estamos, todo mundo aqui, nós estamos num barco só. O barco do concurso, o barco da aprovação. Mas, é muito triste às vezes. Me sinto muito. Eu me sinto só em uma guerra. Me sinto uma criança pequena, amendotrada, ao meu redor, gigantes, que com os pés estão me esmagando. Continue no final da sua... Então é o seguinte, não pense nisso, não. Só pense em estudar, cumpra a sua meta. Com o curso você tem que se comer pelas beiradas, tem que ir quieto, gente. Que você consegue atingir. Tenha o seu objetivo, tenha o seu foco. Acredite que ele, ele está, ele está no comando. Pode ter certeza disso. E hoje eu coloquei uma mensagem especial para esse e-mail. Continue no final das suas aulas apresentando mensagens de motivação. Então, precisamos desse incentivo. Lembre-se, muitos de nós estamos sós. Vocês não estão sós. Vocês estão conosco do LSE Concurso. Você pode acreditar nisso. E, além disso, nós e vocês, um só, nós temos o nosso grande Deus. A família que nos vê estudando não compreende tantas horas de dedicação. Horas que avançamos noite adentro e madrugadas, as quais colocamos o despertador para tocar nossas inúmeras renúncias. Desculpe-me pelo desabafo, professor. Mas me sinto parte da família LSE e aí tenho encontrado apoio e motivação. Se quiser, pode publicar esse e-mail. Creio que existem mais alunos como eu. Grande abraço. Exatamente. Você pode ter certeza que nós temos muitos alunos como você. Não desanime. Continue. É até complicado eu falar isso, mas é até normal que a família não compreenda que o aluno tenha essa rotina de estudo, porque o progresso do aluno é muito subjetivo. Mas, na hora da aprovação, isso tudo vai superar. As pessoas da sua família que te amam muito irão te admirar, sentir orgulhosos de você. Você pode ter certeza quando o 7 de 18... Não pare. Continue. Está fazendo esse concurso, depois vai no outro, outro, outro. Não pare. Não pare, não pare, não pare, que essa hora chega. Chega. Nós não temos um concurso público que nós fizemos aqui, ou nenhum curso que nós não tivemos nenhum aprovado. Todos os concursos públicos do LAC Concursos que nós oferecemos, nós temos alunos aprovados. E a sua hora vai chegar, se Deus quiser. Continue essa motivação. Valeu? Forte abraço, Cristiane. Olha só. Dicas de português. Aqui mais uma dica para vocês interessantes. Olha, isso aqui é na prova de redação. Evite estas redundâncias. Ou seja, você não pode escrever assim, elo, de ligação. Você tem que colocar a sua palavrinha elo. Porque elo já vai ligar alguma coisa, né? Então, precisa ter a de ligação. Há dois anos atrás. Há dois anos já é passado. Não precisa você colocar atrás. Ou há dois anos atrás. Há dois anos atrás. É só dois anos. Sorriso nos lábios. Tira palavras. Porque sorriso só pode ser na onde? Nos lábios. Amanhecer. O dia. Só tem amanhecer o dia. Não tem amanhecer a noite. Consenso. Se é consenso, não precisa colocar a palavra geral. Conviver. Não precisa colocar juntos. Quem convive, convive juntamente com alguém. Detalhes. Se é detalhes, não precisa colocar palavras minuciosas. Surpresa. Se é uma surpresa, você não precisa colocar inesperada. Na minha opinião. Se é na sua opinião, já é algo pessoal. Então, não há necessidade de escrever o pessoal. Novo lançamento. Olha aí, novo. Se é lançamento, claro que é novo. Então, você tira a palavra novo aí. Que coisa legal, hein? Isso aqui é muito importante, cara. Porque a gente tem alguns vícios de linguagem que a gente carrega conosco. E somente com essas sacadas, assim, que a gente consegue eliminar esses vícios de linguagem. Muito legal. Vamos lá. Olha aí, Cristiane. E para todos aqueles que têm dificuldades em casa para estudar. Para vocês superarem. Olha aqui, Ayrton Senna da Silva, né? Para mim, o maior piloto de todos os tempos, né? Tenho certeza. Onde ele está? Ele está nos confortando. Todos os brasileiros. Essa alma iluminada. Quando penso que cheguei no meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Eu estou falando isso aqui. Vou dar um depoimento pessoal meu. Semana passada, praticamente, sexta-feira, tá certo? Eu pensei assim, cheguei, tive tantos problemas na sexta-feira passada, que vocês não têm noção. Não só com a administração do site, nós trocamos sistemas, não sei o quê. Tantos problemas que aí, falei, putz, estou chegando no meu limite. Aí eu olhei lá no Facebook, quando penso que cheguei no meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Automaticamente, me veio uma força interna, uma energia, falei, posso mais. Pense nisso. Forte abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.